Para completarmos assim o Top 8 Miss Queen de Portugal 2023, vamos agora chamar as 5 candidatas mais votadas assim nas provas preliminares para encerrarmos este que é o nosso Top 8 e virmos a saber quem é futuramente a nossa Miss Queen de Portugal 2023. O primeiro nome a juntar-se assim ao Top 8 Miss Queen de Portugal 2023 é Muito parabéns Miss Leiria, peço agora que venhas aqui retirar a tua hashtag, por favor. Hashtag Mente Aberta Olá, muito boa noite a todos. O meu hashtag é Mente Aberta. Todos nós devemos ter uma mente mais aberta, abraçar todos os outros e o próximo. Devemos conquistar uma igualdade para todos nós. Obrigada. Muito obrigada Miss Leiria.